As cicatrizes na cabecinha são as marcas da luta travada por esse pequeno herói. Aos 7 anos de idade, ele enfrenta com uma coragem surpreendente o câncer raro no cérebro. A doença foi diagnosticada quando Fabrício tinha 2 anos. Até então, ele levava uma vida normal. Corria, brincava, ia para a escola. Inteligente e comunicativo. Um galo na cabeça, depois de cair da cama em casa, levou à descoberta de tumores no cérebro. Quatro meses depois da queda, ele colocou a mão no galo, porque o galo permanecia ali. E ele deu um grito de dor. Foi quando eu exigia a pediatra passar um exame de imagem. Foi quando a gente descobriu. O câncer dele é um câncer que não existe uma terapia-alvo. O câncer dele é um câncer raro. Em criança é difícil encontrar. Então, todas as terapias que foram feitas até hoje, foi um teste, né? Então, assim, testava a terapia para ver se dava certo e acompanhava com ressonância. Só que em pouco tempo, três meses depois da terapia feita, o câncer voltava. De lá para cá, o menino já passou por seis cirurgias na cabeça. Quatro delas para a retirada de tumores. Fez 36 sessões de radioterapia, cinco de radicirurgia e outras tantas de quimioterapia. A doença, extremamente agressiva, vem acompanhada de um tratamento que também deixa sequelas graves. E afetou os movimentos e parte da memória da criança. Perda de apetite, né? Náusea, dores. Na primeira cirurgia, ele não conseguia andar, ele não mexia o lado esquerdo, nem a boquinha, nem os olhos. Com o tempo, ele recuperou, né? Ele anda com certa dificuldade, mas ele recuperou. Ele não consegue memorizar as coisas, então isso dificulta muito a escola, né? Coisas rotineiras da casa, ele também tem dificuldade. Mas o Fabrício enfrenta tudo com alegria e é dono de uma serenidade inabalável. Ele não reclama, não deixa que a dor do tratamento e a volta persistente dos tumores tirem a alegria de viver. E hoje, como é que você está se sentindo? Você está feliz? Eu estou feliz demais. É? E por quê? É porque eu sou feliz. Essa resposta é a tradução do amor que move a família em busca da cura de Fabrício. Uma nova cirurgia não é mais recomendada para a criança, pois pode deixar sequelas irreparáveis. Os pais agora se apegam a uma nova possibilidade de tratamento, ainda em fase de testes, mas que pode salvar a vida do filho. A esperança de cura veio ainda em 2018, quando os pais do Fabrício souberam de um estudo desenvolvido pela USP para a obtenção de uma vacina capaz de combater as células cancerígenas a partir do uso do vírus da Zika. Só que a boa notícia veio acompanhada de uma outra péssima. É que eles também souberam que os estudos estavam parados por falta de dinheiro. Testar em rato foi um sucesso. Testar em cachorro foi um sucesso. Testar em tecido humano foi um sucesso. Então, ou seja, se é um sucesso, por que não? Se é uma esperança muito maior do que os tratamentos convencionais, por que não colocar isso para frente? Não existe efeito colateral para a vacina. Ele vai, ele alcança o cérebro, ele pega o que ele quer do cérebro e o vírus morre depois. Conversamos com uma das pesquisadoras da USP. Ela explicou que o que os pais do Fabrício chamam de vacina contra o câncer é, na verdade, um tratamento que usa o vírus Zika para combater células cancerígenas. O vírus Zika foi descoberto lá na pandemia de 2015 que ele só gosta de infectar e matar células-tronco neurais. Estudando esses tumores pediátricos, eu vi que tem uma grande quantidade dessas células-tronco neurais dentro desses tumores. Então, quando a gente testou, a gente viu que o vírus Zika, ele se infecta essas células e não infecta nenhuma outra. Então, por exemplo, no teste dos cachorros, né, o vírus Zika, ele vai direto para a região do tumor, ele mata aquelas células tumorais, infecta, e não estava presente em neurônios nenhuma outra região do cérebro, né, o que dá segurança. A grande vantagem do tratamento é que ele age direto no tumor, sem afetar outras células. A novidade é exclusiva para câncer no cérebro. No caso do Fabrício, sim. Um candidato que encaixaria todos os critérios, né, principalmente porque ele tem recidiva. Então, a gente viu no laboratório que as células que são responsáveis pela recidiva tumoral são as células tronco neurais, justamente aquelas que o vírus gosta, que a nossa terapia ataca. Falta dinheiro. São 600 mil reais para que o Instituto Butantan possa produzir as doses que vão ser usadas nos pacientes e também para bancar a internação deles. Uma vaquinha online foi criada e deu largada a essa corrida contra o relógio a fim de salvar vidas. Você pode ajudar doando através do site sovaquinhaboa.com.br e procurar pela campanha do tratamento inovador com o vírus Zika. Não é um valor exorbitante. Você pode doar o que cabe no seu orçamento. Você pode doar por PIX, por boleto, ou pelo cartão de crédito, que ainda dá um prazo a mais para você contribuir. E você não vai estar salvando a vida do meu filho. Você vai estar salvando a vida de muitas crianças. Muitas.